Fala galerinha, professor Riquel falando, nessa aula vamos fazer uma questão do Enem 2011, primeira aplicação. Uma pessoa aplicou certa quantia em ações, no primeiro mês ela perdeu 30% do total do investimento e no segundo mês recuperou 20% do que havia perdido. Depois de dois meses, desses dois meses, resolveu tirar o montante de R$ 3.800 gerados pela aplicação. A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao valor dele. Então vamos com calma, vamos organizar as ideias, porque veja só, a pessoa aplicou um certo valor, que é o que eu quero descobrir. No primeiro mês ela perdeu 30%, no primeiro mês ela perdeu 30%. No segundo mês ela recuperou, só que cuidado, ela recuperou 20% do que havia perdido, que seria os 30%. Então ela recuperou 20% do que havia perdido, que são os 30%. Então é um problema de porcentagem de porcentagem. Ela recuperou 20% do que havia perdido, que são os 30%. Então quanto que é 20% de 30%? Ó, 20% de 30%, né? Só você pensar que essa segunda porcentagem é um número, 20% de 30%, aí você joga a porcentagem depois. Simplificando aqui, né? Posso mandar zerinho com zerinho, zerinho com zerinho, isso aqui vai dar 6%, então ela recuperou 6% do que havia perdido. Perdão, recuperou 6% do total, né? Não do que havia perdido. Então beleza, ó, se aqui ela tem 100%, 100%, ela perdeu 30%, ficou com 70% do que havia investido. É o valor aplicado, vamos supor um valor V, né? Então 70% de V. E aqui ela recuperou 6%, que seria 20% do que havia perdido. Então recuperou 6% do total. Então se aqui tem 70% mais 6%, ela vai ter agora 76% desse valor, ok? Então vou ter que 76% desse valor corresponde a R$ 3.800,00. Então veja, ó, se 76% do valor investido corresponde a R$ 3.800,00, quanto que é o valor investido, né? O valor, posso chamar de X, posso chamar de V, né? Quanto é o valor V investido. Então probleminha aí, multiplicando assim, eu vou ter o quê? 76V é igual a R$ 3.800,00 mais dois zeros. Então o V vai ser quanto? 380.000 dividido por 76. Vamos fazer essa divisão? Vamos fazer essa divisão. Então 380.000 dividido por 76. Pegar o 380, né? 380, acredito aqui que vai dar 5, né? 5V6, 30 vai a 3, 5V7, 35 e 3, 38. Aí sobra zero, é só descer os zeros agora, né? Desce três zeros, desce três zeros aqui. Então o total que foi aplicado por ela foi de exatamente R$ 5.000,00. Então toma muito cuidado porque essa questão, resposta letra B de bola, né? Essa questão eu tenho uma certa dificuldade porque a pessoa pode pensar de maneira errada, obviamente, que se trata de um problema de aumentos sucessivos ou reduções sucessivas. Ela pensa, aumentou, diminuiu 30% e depois aumentou 20%. Não, não aumentou 20%. Aumentou 20% de 30%. 20% de 30% dá 6%. Então a pessoa pode, de maneira equivocada, aí se atrapalhar, né? Pensar que é um aumento, são percentuais sucessivos de aumentos e de reduções. E não é. Ok? Então gabarito é a letra B. Essa aí foi mais uma questão do nosso quadro EXP Resolve. Bons estudos, até a próxima.